Olá, eu sou o Milho, o Onca. Milho que hoje vai falar da mulher que quebrou um recorde mundial de nascimentos e ainda o meme que foi vendido por milhões. O Onca, assiste esse vídeo até o final que você sente depois de ver esse vídeo, você vai começar a olhar a galeria de fotos do seu celular pra ver qual que vale milhões de dólares. Aliás, milhões de reais, né? Vamos ao vídeo. Milho, 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 onca. Será que eu tenho alguma foto que vale milhões de reais? Ou algum dia vai valer? Antes de começar, já sabe, já me siga em todas as redes sociais, é tudo milho, onca. Tem ainda meu outro canal no YouTube, o FreakTV. Siga também a produção no Instagram. Pra começar esse vídeo, vamos para a África. Porque é de lá essa moça que você está vendo, que se chama Halima Sisi. Ela é de Mali, na África, e ela que recentemente virou notícia no mundo por ter quebrado o recorde mundial de parto. Eu não sei bem como explicar esse recorde, mas é o recorde de mulher que deu a luz ao maior número de filhos no mesmo momento. É tipo isso, é o parto com o maior número de filhos. Entendeu? Deu pra entender que no mesmo nascimento foi o que mais nasceu criança. É tipo isso. Enfim, essa Halima Sisi, né, essa moça aí, ela é casada e tudo mais, já tinha outros filhos do casamento. E algum tempo atrás, ela descobriu que estava grávida. Ainda não foi descrito exatamente nas notícias há quanto tempo ela estava grávida, né. Mas no começo da sua gravidez, ela foi lá fazer os seus exames lá na África, em Mali, pra ver como que estava o bebê e tudo mais. E foi aí que nos primeiros exames, né, a médica falava, não, tá tudo tranquilo, a gestação tá bem e tal. E aí, conforme foi passando o tempo, a barriguinha foi crescendo, E aí, ela foi fazendo novamente outros exames de rotina. Nesses exames de rotina, a médica dela começou a perceber que parecia que não era um bebê só. Parecia que tinha dois, né, os embriões foram se desenvolvendo, o, 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 como é que fala? É embrião, né? É embrião mesmo, o que fala? Os embriãozinhos foram virando feto. E aí, a médica falou, olha, parece que não tem um só aqui, parece que tem mais um ali atrás. Eu tô olhando aqui que esse negócio, sabe, passa aquele gel na barriga e depois coloca um negócio assim pra fazer ultrassonografia? Pois é, então. Nessa ultrassonografia, perceberam que tinha mais de um bebê. E aí, conforme o tempo passava, a barriguinha ia crescendo mais. E ela falou, nossa, pra poucos meses tá grande essa barriga, né? Será que tem alguma coisa errada com as crianças? Será que tá crescendo demais os dois lá dentro, né? Porque até então eram gêmeos, né, dois. Aí você percebe que a barriga talvez cresça um pouco mais. Mas no caso dela, tava quase estourando já a barriga com poucos meses de gravidez. E foi aí que ela decidiu, então, mais uma vez explicar pra médica, falando, olha, eu tô achando que a barriga tá um pouco grande demais. Eu tô sentindo um peso muito grande. A minha outras gravidez não foi assim, sabe? A mãe, quando é mãe, ela deve saber como que é uma gravidez e quando tem alguma coisa diferente na gravidez. Então, no caso dela, ela sentiu que tinha uma coisa diferente e foi procurar um médico novamente. E aí, o médico fazendo de novo ultrassonografia, começou a perceber que talvez não fossem gêmeos. Talvez fossem trigêmeos. E a barriga crescia mais a cada dia e cada vez mais ficava aquela bitela de barriga. Tava quase estourando a pele. Parece que vai rasgar a qualquer momento aquela barriga. Pois é, que nem a grávida de Taubaté. Não é que nem a grávida de Taubaté, mas o tamanho da barriga possivelmente era. Eu não vi foto dela grávida. Só a foto dela já no hospital. Mas, enfim. Eu imagino que tenha ficado com o tamanho da barriga da grávida de Taubaté. Pra você que não lembra, né? A grávida de Taubaté tinha uma barrigora desse tamanho. Tudo mentira. Mas no caso dessa moça, era verdade. E aí descobriu-se então que não eram trigêmeos. Eram quadrigêmeos. Pesquisando um pouco mais ali dentro da barriga. O médico, conforme o tempo passava, começou a achar mais criança. Descobriu-se no final que a mulher estava grávida de Cétuplos. É assim que fala, sete filhos, né? Porque é Quíntuplos, Sextuplos, Cétuplos. A médica falou, nossa, sua gravidez é de risco. Porque são sete crianças. O hospital que ela estava preparada lá pra fazer todo o período de gestação... Período de gestação não. Todo o parto dela e tudo mais. Onde estava programado que seria feito esse parto. O hospital falou que não tinha como atendê-la adequadamente por um parto tão complicado quanto o de Cétupos. E foi aí que ela não tendo como procurar um outro hospital no país dela, porque nenhum hospital tinha como atendê-la seguramente. Ela teve que intervir pedindo ajuda do governo pra poder levar ela pra outro país pra poder fazer o parto. E foi aí então que ela foi levada pro Marrocos. Ou seja, no Marrocos tinha um hospital que podia atendê-la. Era o mais perto que tinha lá que conseguia fazer com segurança o parto dela de Cétoplos. Chegando o momento do nascimento, o médico começou a tirar a criança da barriga dessa mulher. E começou lá a fazer o parto e tudo mais. Tirou uma, aí tirou duas crianças, aí tirou três. Tudo desse tamanho, deve ser as crianças assim pra caber sete na barriga. Não deve ser muito grande, né? Imagino que seja tudo pequenininho assim. Então ele tira com a mão só. E aí começou cinco, seis... Aí na hora de tirar a última criança, o médico notou que tirou a sétima criança. E ainda tinha mais criança lá dentro. Descobriu-se que ela é a grávida de Talbotel. Ao contrário, porque ela não fingiu que tava grávida. Mas ela achou que tava grávida de sete. Apenas sete crianças. Mas não. Tinha mais duas crianças lá dentro que não tinham aparecido até então nos exames que ela tinha feito. Ela descobriu na hora, assim como os médicos, que ela estava grávida de nonuplos. Quebrando assim o recorde mundial de parto com mais crianças da mesma mulher. Imagina! O recorde anterior era de 2009, de uma mulher que tinha... Tinha não. Tem Octopus que fala? Octopus. Enfim, nasceu oito crianças da mulher em 2009. E ela era o recorde mundial até agora. Depois disso, na Austrália e na Malásia, se não me engano, nasceram também... Nasceram não, tiveram grávidas com nove crianças. Mas, infelizmente, nem todas sobreviveram. E, nesse caso aí, felizmente, todas as nove crianças estão vivas. E, até o momento, estão todas bens de saúde. Os médicos falaram que, em poucos dias, a mãe já pode ir pra casa com os bebês. Imagina! Nove crianças ao mesmo tempo! Nove! Tem noção? Você que é mãe aí de um ou dois... Imagina o tanto de fralda que você vai precisar pra nove crianças, né? Porque sempre que você vai na casa de alguém que teve filho recentemente, você vê aquelas montanhas de fralda, assim. Você fala, nossa, gente, né? Que possível que uma criança usa tanta fralda, assim? Né? Mas, no fim, usa tudo. Imagina nove! Como que essa mulher vai viver agora, comprando... O dinheiro dela é pra comprar fralda. Nove crianças! Como que vai fazer? Imagina passear com essas crianças no carrinho no parque. Nove! Não tem mãe suficiente, nem pai suficiente, pra passear com todas. Tem que ser aqueles carrinhos de gêmeos, né? De trigêmeos, no caso, pelo menos. Eu não sei se vende carrinho pra quadrigêmeos. Mas eu sei que tem pra trigêmeos. E aqueles carrinhos que é junto, você anda com um e você anda com os três ao mesmo tempo. Apesar de três daquele? Que loucura! Nove crianças ao mesmo tempo. A mulher virou notícia mundial pela surpresa que foi um parto de nove crianças. É ou não é uma situação que você fica pensando... Gente! Como que essa mulher vai dar conta? Imagina as nove crianças chorando. As nove crianças cagando. As nove crianças correndo pela casa. Nove crianças fazendo bagunça. Nove crianças gritando mãe, cadê minha toalha? Imagina! Nove crianças tendo que comprar material escolar. Não é fácil. Olha, essa mulher vai precisar de muita ajuda. Não só psicológica, mas mãe financeira. Porque vai dar um gasto. Nove crianças, hein? Imagina que loucura. É, é... O mundo está cada vez mais bizarro. As mulheres agora... Imagina nove filhos? Você é louco. Não tem como. Não tem como a mulher dormir mais. Pelo menos. Enfim. Brincadeira, tá bom? Risca. Ivete, vamos agora pra outra notícia. Olha, essa outra notícia... Eu nunca imaginei que pudesse acontecer isso. Você lembra desse meme aí, ó? Essa foto? Pois é, essa. É a conhecida Garota Desastre. Que seria a Disaster Girl. Que é a menininha que tá olhando ali uma casa pegando fogo. O nome dela é Zoe Roth. Quem tirou essa foto aí, na verdade, foi o pai dela. E o que tava... Qual que é a história, primeiro, desse meme? Dessa menininha aí que, tipo... Falavam mal de mim, agora não falam mais. Não é? Tipo isso, né? Os memes que fazem. Falavam mal de tal coisa, agora não falam mais, né? É sempre assim os memes. Enfim. Qual que é a história por trás dessa foto? Essa casa aí tá pegando fogo, mas na verdade não é um incêndio que aconteceu do nada, assim. Ela conta que ela tava em casa com o pai dela. Eles começaram a ver muita fumaça saindo perto da casa deles e tal. Começaram a olhar de onde tá vindo essa fumaça. E quando foram ver, tinha uma casa lá perto pegando fogo. O pai dela tinha comprado uma câmera de fotografia recentemente, né? Porque tem câmera de filmagem também. Por isso que eu falei câmera de fotografia. No caso aí, era uma câmera de fotografia. Isso lá em 2005, ele tinha acabado de comprar essa câmera e saiu com a filha dele pra ver o que era esse incêndio e tudo mais, né? Pegou a menininha. Vamos lá, fia, ver. E levou a câmera pra tirar umas fotos, né? Quem sabe, vende umas fotos pro jornal, não é? A pessoa gosta de tirar foto assim do desastre pra depois postar nas redes sociais hoje em dia. Mas enfim, nessa época aí, ele pretendia, quem sabe, só fotografar o momento e tal pra talvez ajudar aí a descobrir o que tinha acontecido. Chegando lá, eles descobriram que na verdade não era um incêndio que tinha acontecido do nada. Era o vizinho que tinha vindo da casa pro corpo de bombeiros poder fazer lá um incêndio controlado de treinamento. Então o que tá acontecendo nessa casa pegando fogo, na verdade é isso. Os bombeiros compraram a casa e colocaram fogo nela de forma controlada pra poder fazer um treinamento para novos bombeiros. E aí por isso que permitiram que a menininha ficasse lá perto, né? Porque era tudo controlado. E no momento que o pai dela foi tirar uma foto da casa, ele viu que ela tava aparecendo em frente à câmera. E foi aí que ele falou, filhinha, olha aqui pro papai e dá uma risadinha. E como ele pediu pra forçadamente ela dar uma risada, ela fez essa cara. E ele tirou essa foto e ele fala que são diversas fotos que foram tiradas, né? Mas essa em específico foi a que ficou mais engraçadinha e eles passaram entre outros familiares e tal, que achavam engraçado. Em algum momento essa foto acabou vazando pra internet, pra outras pessoas, acabou virando meme. E no fim, até hoje essa foto é conhecida. O que você talvez não saiba é como tá essa menina hoje em dia, que é essa daí, ó. Essa é... É agora que você percebe que tá ficando velho, né? Essa menininha aí, de 2005, já é essa moça. Hoje ela tem 21 anos, né? Aí você fala, nossa, eu tô velho, né? Eu vi esse meme nascer. Eu tenho 21 anos hoje, mas não tem mais. Esse não é o espanto da notícia. O espanto da notícia é que a foto original desse meme, tirado pelo pai da menininha, foi vendido por mais de 2 milhões e 700 mil reais. Olha isso! Em um leilão, ela conseguiu, um leilão digital, ela conseguiu vender a foto por 500 mil dólares. Tem maluco pra pagar isso? Imagina? Você pagar 500 mil dólares só porque é a foto original de um meme? Você faria isso se você tivesse esse dinheiro? A pessoa pra fazer isso tem que ter muito dinheiro. Quem será que comprou isso? Será que foi o cara lá da Tesla? Como é que é o nome dele? Esqueci. Enfim, será que foi o Bill Gates? Quem são as pessoas mais ricas do Brasil? O Silvio Santos? Será que foi? Quem será que comprou essa foto? 500 mil dólares pela foto original da Zoe Roth, olhando aí pra trás na casa incendiada. A garota desastre. Ela falou que esse dinheiro dá pra ela pagar todos os estudos dela, dar um dinheiro pros familiares e ainda fazer doações. Pelo menos ela tem uma boa cabeça de pegar um dinheiro aí, dar pra quem tá precisando de um negócio que ela nunca imaginou que pudesse dar algum dinheiro, né? Porque ela fala que jamais imaginou que a foto iria virar meme. Quando virou meme, ela falou, ah, daqui a pouco passa, né? A família achou que, tipo, o meme ia durar, sei lá, uns meses. Na internet as coisas são assim, muito rápidas. Então, dependendo do meme, uma semana ele já saturou, ninguém fala mais naquilo. Mas no caso dela, até hoje, essa foto é conhecida. E de vez em quando ela acha ainda gente renovando o meme com novas frases e novas montagens. Por fim, 500 mil dólares rendeu aí uma foto tirada com a câmera nova do pai dela lá em 2005. E você imaginar que a mulher achou que ia ter sete filhos e nasceu nove? Não, era pra ser engraçado. Eu tô falando que vai ser uma loucura essa casa. Mas quem manda a vida ser uma comédia? Espero que você tenha gostado, assista outros vídeos do canal. Até o próximo vídeo e tchau.